Vem aí a festa do vinho do bairro do Caxambu! Prove os conceituados vinhos artesanais da região e aqueles pratos famosos preparados com todo carinho por mais de 300 colaboradores e com as receitas de mais de 100 anos que só o Caxambu tem! Venha comemorar os 50 anos da nossa paróquia e homenagear o padroeiro num ambiente familiar e muito aconchegante! Nos finais de semana, a partir de 21 de julho até 5 de agosto, você não vai perder, né? Vem brindar com a gente!